Olá, eu sou Eduardo Garcia do BlenderPower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial, finalmente eu voltei depois das minhas longas férias no Caribe, só que não né, finalmente eu voltei e voltei com o tutorial de Rigging, onde eu vou mostrar para vocês como criar um Rigging, um Rigging né, veja lá como você queira falar desse personagem aqui. O Rigging é nada mais nada menos do que os ossos, os controladores que você vai usar para deformar a malha e criar animações ou simplesmente criar uma pose interessante para um personagem, um objeto. Eu vou criar o Rigging em cima desse personagem, esse personagem para quem não conhece é a Faith do Mirror's Edge, jogo que eu gosto bastante, eu fiz uma versão low poly bem meia boca dele. Antes da gente partir para o Rigging em si, da gente criar toda essa armação que controla o personagem para a gente criar animações, eu vou mostrar para você o básico de como funciona esse processo. Como é de prática aqui no BlenderPower, eu sempre mostro um resumo para você entender o que virá adiante. Então vamos lá, vou dar uma introdução básica de como funciona o processo de Rigging para você. Bom, aqui eu tenho um cilindro do tipo mesh, cilindro básico e eu vou precisar adicionar ossos aqui no interior dele para controlar o movimento, as deformações desse cilindro. Então como eu faria isso? Eu vou adicionar um bone aqui no centro dessa circunferência, vou selecionar ele com o Alt e o botão direito, vou apertar Shift S, vou colocar Cursor to Selected, o cursor vai vir para o centro dessa circunferência. Vou apertar Shift A, isso no modo objeto, Shift A, Armature, Single Bone. Armature é a armação, todo conjunto de bones e aqui o Single Bone para adicionar um único bone. O bone é formado por dois elementos básicos que é o root, a raiz e a chip que é a ponta. As informações de transformação, de rotação, escalas e movimentação aqui no modo de edição ele é feito a partir do centro, mas quando você está no modo de pose, ele é feito a partir dessa raiz. Então a raiz, ela está logo aqui, a gente precisa colocar a ponta lá no centro do nosso cilindro, porque eu vou adicionar dois bones. Então eu vou selecionar essa outra circunferência com Alt e o botão direito, Shift S, Cursor to Selected, o cursor veio aqui para o centro. Então vamos lá para o modo de edição do bone, selecionar a ponta, agora eu vou Shift S, Selected to Cursor e agora a ponta dele está lá no centro. Agora eu vou fazer mais um segmento de bone, eu posso apertar E para fazer uma extrusão e a ideia é colocar ele no centro dessa última circunferência aqui. Para você ter certeza que ela está no centro, você pode novamente selecionar a circunferência, Shift S, Cursor to Selected e seleciona o bone aqui no modo de edição dele, lembre-se. Shift S, Selection to Cursor. Eu falei Selected, mas é Selection. Bom, agora a gente tem dois segmentos de bones no interior desse cilindro. Então a ideia é que quando eu seleciono o bone no Pose Mold, eu posso rotacionar ele, que ele vai rotacionar a malha. Então deixa eu selecionar outro bone aqui para você ver, é feita a partir da raiz. E veja que ele já cria uma hierarquia automática. Então esse é o pai desse e se eu fazer mais uma extrusão aqui na ponta desse outro bone, ele vai ser filho desse. Então quando eu mexer o bone principal, ele vai levar os outros também. Agora eu preciso vincular essa malha com esse bone. E esse processo de vincular os dois é feito através de um modificador chamado Armature. Aqui no modificador Armature, você vai adicionar aqui no object o nome do Armature, que é esse aqui. Se eu selecionar aqui os bones novamente, veja que ele mostra aqui embaixo aqui. Ele mostra o nome da Armature, dois pontos, o nome do bone. Então a gente tem bone e bone.001. Então eu vinculei e vamos ver se já começa a mexer. Ainda não, porque eu preciso definir qual modo ele vai utilizar para passar essa deformação para a malha. Aqui eu tenho um modo mais simples, que é o bone Envelopes, que ele vai utilizar a proximidade do bone com a malha para deformar esse objeto. Não funciona muito bem em alguns casos, como você pode ver. E tem um outro processo que é utilizando os Vertex Groups. Então deixa eu desmarcar aqui o bone Envelopes e vamos criar dois Vertex Groups. O bone, isso mesmo, ele tem que ter o mesmo nome dos bones, bone, e o bone.001. O bone.001 é essa parte aqui da malha. Então eu vou fazer o que? Vou criar um Vertex Group com essa parte aqui da malha. Seleciono ela e vou apertar Assign com o bone selecionado. E o bone.001 com essa parte aqui da malha. Vamos ver como funcionou. Agora ele já movimenta e deforma o nosso cilindro. Então aqui, só nesse processo eu criei o Rigging, que é o processo de criar os bones. E o Skimming, que é o processo de vincular os bones com a malha. Eu vou detalhar cada um desses processos depois. Lembrando que em alguns lugares você vai ver apenas esse processo como Rigging. E geralmente não falam sobre o processo de Skimming, que acabou mesclando uma coisa com a outra. Mas lembre-se que tem dois processos. O Rigging, que é criar a armação, a estrutura. E o Skimming, que é vincular a estrutura com a malha. Agora vamos para o nosso personagem. Acho que já deu para você entender o processo básico de como vai funcionar esse tutorial. Então vamos começar esse tutorial. Então o que a gente precisa fazer primeiro é adicionar uma armature. Como eu vou adicionar essa armature? Eu vou fazer um esqueleto aqui do tipo humanoide, um bípede. E a gente vai começar adicionando a partir do quadril. Então eu vou colocar aqui três na visão ortográfica. E vamos colocar o cursor aqui no quadril da Fave. Deixa eu selecionar esse edge loop aqui. Para ter certeza que a gente conseguir adicionar um osso lá dentro. Então Shift S. Cursor Tux Selected. Agora vamos lá em Shift A. Armature Single Bone. Já adicionamos um osso do quadril. Agora a gente vai mover a ponta dele para onde termina o abdômen, onde começa o tórax. Esse aqui a gente pode mover um pouco para frente, não tem problema, vai ficar melhor. E agora a gente vai apertar E para fazer uma extrusão até o começo do pescoço. Esse aqui será o osso do tórax. Do pescoço. Aqui no início do pescoço a gente faz uma outra extrusão para o osso do pescoço. E por fim a gente faz uma outra extrusão para ser o osso que controla a cabeça. Meio estranho isso, né? O osso que controla a cabeça. Aqui no modo Report Shading Solid eu não consigo ver os bones. E para isso eu costumo utilizar uma opção aqui no painel propriedades, aqui em Object Data do Armature. Eu costumo marcar a opção X-Ray, porque eu consigo ver a nossa armature através dos outros objetos. Feito isso a gente pode continuar. A gente vai continuar através do braço. Eu vou fazer uma extrusão a partir do osso do tórax aqui. Eu vou fazer uma extrusão para o ombro. Vou apertar 1 para ver a divisão frontal. Vou apertar E e fazer uma extrusão até aqui o começo do ombro. Deixa eu apertar 7 para ver a divisão top. Vou posicionar ele corretamente. Acho que está posicionado corretamente. Agora outra extrusão. Vou mover um pouco para cá. Outra extrusão até o início do antebraço. Vamos mover ele para onde a gente acredita que é o centro. Você pode fazer todo aquele processo de mover o cursor para o centro. E mover a ponta do bone para o centro. Mas eu estou fazendo tudo aqui no olho mesmo. Visão frontal. É extrusão até o punho. Até o começo da mão. Acho que eu tenho aqui. Se estiver difícil de você enxergar os bones desse formato. A gente tem aqui na opção display. Do object data do armature. A gente tem stick. B bone. Envelope. E wire. Eu costumo utilizar o stick. Às vezes. Na maioria das vezes. Para falar a verdade. Eu costumo enxergar melhor. Onde eu estou posicionando eles. Melhor do que o octaedro aqui. Então vou colocar o stick. Posicionar isso aqui no punho exatamente. Aqui. Como é bem low poly. A gente não tem que fazer os dedos. Ainda bem. Senão ia demorar bastante. Vou fazer só uma extrusão aqui para a mão. Outra só para os dedos. Vamos posicionar. Direito isso aqui. Da mão. Depois a gente vai fazer uma para o polegar. Mas antes de fazer o do polegar. Nós já podemos fazer o do polegar agora. Eu poderia fazer uma extrusão a partir daqui. Mas perceba que ele está iniciando no lugar errado. Então eu tenho que poder mover a raiz desse bone um pouquinho para frente. E como que eu faço isso? Eu seleciono o bone. Venho aqui na opção bone. Do perna propriedades. E desmarco a opção connected. Veja que em parent. Ele mostra o bone pai dele. Que é o bone .006. Que é este bone aqui. Que é o bone do antebraço. Ele é filho dele. Mas aí eu vou desmarcar a opção connected. E eu vejo que eu posso mover a raiz dele. Sem que os outros bones venham junto. Você vai ver que vai aparecer uma linha pontilhada. E você vai poder mover ele livremente. Lembrando que ele continua sendo filho do outro bone lá. O bone .006. O que muda é que ele não é um filho conectado. Eu desmarquei a opção connected aqui. Acho que você já posicionou esse polegar corretamente. Deixa eu mover isso um pouquinho para cima. E vamos dar sequência. Lembrando que eu. Quando eu estou fazendo um rig simétrico. Ou seja. Os dois lados são iguais. Tanto da direita como da esquerda. Eu só vou fazer um lado. E vou duplicar para o outro lado ficar idêntico. Então eu vou fazer toda essa parte da esquerda do personagem. E vou duplicar para a parte da direita. Então agora aqui no quadril. Vamos fazer o quadril agora. No quadril eu vou puxar um bone saindo daqui. Então eu vou dar uma extrusão a partir do osso do quadril. E vou mover ele para onde eu acredito que seja o topo do fêmur. Que é onde acontece a rotação da perna. Eu acho que é algo mais ou menos aqui mesmo. A coisa que você pode ir alterando no processo de skimming. Isso é muito importante. Porque é no processo de skimming que a gente vai acertar todas as deformações. Que é o processo que eu acho mais chatinho. Porque você tem que ficar mexendo e configurando até acertar uma deformação legal. O processo de rigem eu acho bem mais tranquilo. Que é só montar a armação e fazer ela funcionar. A osso da canela agora é a extrusão até o começo do calcanhar. Ou melhor, do tornozelo. A rotação do pé é feita a partir do tornozelo, não do calcanhar. Pé e dedos do pé. Vamos acertar a posição aqui na visão top. Uma vez um pouco para cá. E isso um pouco para cá. Bom, agora a gente já tem a base do nosso esqueleto. Acredite que ele vai funcionar mais ou menos assim. O que faltou agora foi um osso que controla tudo. Hoje eu vou fazer uma extrusão a partir do osso do abdômen. Então eu vou apertar E. E rastrear ele aqui para baixo. Esse aqui vai ser o osso que vai controlar todos os ossos. Que a gente vai poder utilizar para mover o personagem de lugar. Deixa eu garantir que esse osso agora tem nome. Assim como todos os outros. É muito importante nomeá-los. E essa é a parte que a gente vai fazer agora. Então vamos nomeá-los a partir aqui da barra de propriedades. Armature você pode chamar de qualquer coisa, não tem importância. Mas vamos nomear aqui o bone principal com o nome de principal. O bone do abdômen com o nome de abdômen. Esse aqui é o tórax. Vamos subindo aqui o osso do pescoço. Lembrando que eu não gosto de colocar caractere especial. Que seja caractere com acento ou cedilha. Porque eu já vi muito probleminha ocorrer por causa de caractere especial aqui. Então eu coloco pescoco mesmo. Então vamos para a cabeça. Cabeca. Vamos seguir para o ombro. Aqui temos uma peculiaridade. Porque a gente está trabalhando nos ossos que vão ser duplicados. Então tudo que está aqui na parte da esquerda do personagem. A gente vai ter que nomeá-lo de acordo. Então vai ser ombro.l de left. Eu coloquei l minúsculo aqui que parece um i, mas é um l. Então lembre-se tudo que estiver à esquerda. Você vai colocar com o sufixo l. Então seria aqui braco.l. Antebraco.l de left. Mão.l. E dedos.l. Aqui o polegar.l. Por que eu coloquei esse sufixo l no final de cada nome de bone? Porque o blend vai automaticamente inverter esses nomes para mim. Ou seja, quando eu duplicar, ele já vai colocar aqui os bones com o sufixo r de right. Ou seja, de direita. Continuando. Perna. Perna.l. Opa. Eu escrevi inteiro. Perna.l. E aqui a gente tem a canela.l. Vamos colocar o pé.l. E dedos pé.l. Antes de duplicar, esses seriam todos os ossos que vão gerar deformação. Menos esse bone principal aqui. Ele não vai gerar deformação na bunda do personagem. Então a gente tem que fazer um outro tipo de configuração. Com o bone selecionado, a gente vai desmarcar a opção deform. Aqui no painel propriedades na parte bone. A gente desmarca deform para ele não deformar a malha. É importante desmarcar isso aqui nos bones que não vão trabalhar na deformação. Todos os outros aqui vão deformar de um jeito ou de outro. O personagem. A malha. Então deixam todos com o deform marcado. Se a gente passar aqui para o modo de pose mode. A gente já consegue ver a hierarquia funcionando. Eu posso selecionar os ossos e movimentar eles livremente. E a hierarquia já vai funcionar. Menos aqui o osso principal que deveria mover tudo. E a gente vai ver isso agora. Deixa eu selecionar o osso do abdômen. E colocar como pai o osso principal. E aqui já vai deixar a opção conecta e desmarcado mesmo. Fazer o mesmo com o osso da perna. Seleciona. Coloca o parent como osso principal. Veja que as linhas pontilhadas agora vão surgir. Se eu selecionar o osso principal. A gente vai mover todo o esqueleto. E agora eu vou mostrar para vocês o conceito de cinemática inversa. Para a gente dar mais uma mudada aqui nesse esqueleto. Eu tenho aqui um outro arquivo que eu criei para mostrar para vocês o cinemática inversa e cinemática sequencial. Cinemática para frente. Não sei. É forward kinematics e inverse kinematics. O forward é o padrão. Onde a gente tem aqui a nossa hierarquia de bone. E se a gente quiser mover essa ponta desse bone aqui para cima, por exemplo. A gente tem que rotacionar a partir da base. Para que ele siga até lá em cima. Já no cinemática inversa a gente adiciona um outro bone controlador. Deixa eu selecionar aqui o pose mode. Esse é o outro bone controlador. Que ele vai arrastar toda a cadeia de bones a partir dele. Então eu posso selecionar ele e colocar ele aqui em cima sem nenhum problema. Essa é a cinemática inversa, o inverse kinematics. Ela é feita a partir desse primeiro osso aqui. Adicionando um constraint aqui na opção de bone constraints. Isso aqui não vai na propriedade. Eu adiciono um constraint chamado IK. Que é o inverse kinematics. Coloco o nome da armature. O nome do bone controlador. Aqui eu ainda posso colocar o nome do pole target. Que seria a orientação dessa curva aqui. Que eu vou mostrar para você daqui a pouco. E com isso você já consegue fazer movimentos a partir da ponta. E não tendo que fazer a partir da base. Coisa que seria impossível no método convencional. Onde a gente vai utilizar a IK? Na maioria dos casos a gente utiliza a IK na perna e no braço. Onde a gente coloca um osso controlador lá no calcanhar ou lá no punho. E a gente consegue mexer o braço e a perna do personagem. A partir do fim da cadeia de bones e não do início da cadeia de bones. O que torna a animação muito mais fácil. Então como fazer IK? Primeiro a gente precisa do controlador. E vamos adicionar esse controlador aqui agora. Eu vou colocar um controlador primeiro no tornozelo. Vou selecionar o osso do tornozelo e dar uma extrusão aqui no eixo Y para trás. Então a gente tem um osso que a gente pode nomeá-lo como controlador traço perna ponto L. Lembre-se, sempre o sufixo. Aqui o parent dele vai ser o principal. Vai ser o osso principal. Deixa eu dar controlz e eu esqueci de desmarcar a opção connected. Vou colocar principal e desmarcar a connected primeiro. Então a linha vai aparecer aqui. Vamos fazer agora do punho. Seleciona o punho e dá uma extrusão. No eixo Y para trás. Desmarcar a connected e coloca como parte principal. Uma coisa importante para fazer nesses ossos controladores de cinematic inversa. É desmarcar a opção deform. Porque eles não vão deformar a malha diretamente. E eu não sei se você se lembra que eu falei que a gente tem a opção a polytarget. Lá na opção da cinematic inversa. Que é a posição, que é a orientação da curva. Ou seja, aqui vai ser um controlador para o joelho e aqui um para o cotovelo. Então como a gente vai fazer isso? Eu poderia muito bem duplicar o osso da canela. Apertar shift D. Arrasta para cá. E deixar ele aqui na frente. Colocar como orientação-perna.l Eu não sei se a gente nomeou corretamente o bone do braço. Ainda não. Seria controlador. Você pode colocar controlador e cá. Talvez fique mais fácil para você. Braco.l E eu vou duplicá-lo para colocar a orientação aqui também. Orientação-braco.l Lembrando que tanto o bone controlador do IK. Esse aqui não está nomeado corretamente. Para variar a orientação. Controlador.perna.l Traço-perna.l Tanto o bone controlador quanto o bone da orientação, que é o pole target, o alvo. Eles têm que vir com a opção deforme e desmarcadas. Porque eles não deformam a malha diretamente. Então deixa eu conferir se todos estão de acordo. Tanto o nome e a orientação. Controlador-braco. Orientação-braco. Desmarcado. Conecté desmarcado. Todos os filhos do osso principal. Que é esse osso aqui que fica logo atrás do quadril que controla, que move todos os ossos. Todo o esqueleto. E agora a gente vai fazer a configuração da nossa cinemática inversa. A gente faz a partir do último osso da cadeia. Então a gente quer movimentar o braço através da cinemática inversa. Ou seja, a gente tem o braço e o antebraço que vão se movimentar. Então a gente faz a partir do antebraço. Seleciona o antebraço. E vamos à opção bone constraint que só aparece no pose mode. Então a gente vai para o pose mode. E seleciona aqui a opção bone constraint. E vamos adicionar o inverse kinematics. Que é o mesmo que o IK que você viu lá. Vai aparecer ele aqui. O target é o nome da armature. O bone é o nome do controlador. Ou seja, o controlador-braco.l. E o pole target é aquela orientação. Que vem da armature. E aqui orientação. Vocês devem estar escutando um cachorro latir aqui. Ignorem essa parte. O orientação. Esse cachorro está latindo mais forte agora. Vou ter que parar. Orientação.braço.l. Veja o que ele já fez com a minha armature. Já desconfigurou ela inteira. Não se assuste quando isso acontecer. Veja que ele está ligando aqui a ponta do osso do IK. Lá no quadril. Ou seja, ele está pegando toda essa cadeia de bones aqui. E aplicando a cinematic inversa nela. Mas a gente só quer que isso chegue até a altura do ombro aqui. Até o começo do braço. Então a gente vai alterar a opção chamada chain length. Que seria o comprimento dessa cadeia de cinematic inversa. Então aqui a gente vai colocar um, dois bones. Então veja que quando eu movimento ele vai movimentar apenas o braço. E não vai movimentar toda a cadeia de bones. Veja que a nossa orientação aqui. Ela está funcionando de forma ao contrário. O cotovelo está ficando para frente. Então o que a gente precisa mudar aqui. A gente seleciona o bone. E altera aqui o pole angle. Até ele se encaixar. De acordo com o nosso posicionamento de bones. Que a gente fez da outra vez. Então a gente muda aqui o pole angle. No caso a gente vai movimentar quase 180, 180 graus. Exatamente. Um pouquinho menos. Para os ossos não mudarem muito. Então veja o que acontece. Eu tenho o braço totalmente funcional. E tenho a nossa orientação que vai controlar a posição do cotovelo. Agora vamos colocar uma cinemática inversa lá embaixo também. Seleciono aqui a canela. Adiciono um bone constraint. Inverse cinematics. Armature. Aqui seria o controlador perna.l. Lembrando que a gente vai alterar o chain length. Que seria 2. Para ele deformar a sua perna. A orientação aparentemente já. Ah, faltou configurar inclusive. Armature. E a orientação.perna.l. Acho que a orientação aqui funcionou sem configuração. É isso mesmo. Então se eu por exemplo eu quero dobrar a perna. Eu posso direcionar o meu joelho. Para qualquer lugar. Que essa orientação vai servir para isso. Lembrando que se você fizer algum movimento aqui. E tirar os bones de lugar. Você pode selecionar tudo. E apertar Alt G. Para eles voltarem para a posição inicial. E Alt R. Para eles voltarem para a escala inicial. Sim, eles também tem escala. Você pode apertar Alt S. Para você resetar a escala deles. Agora a gente vai fazer com que os bones controladores do IK. Controle o pé e a mão. Vai controlar a posição da mão. E dos pés. Apenas rotacionando. Movendo eles de lugar. Então como que eu tenho que fazer isso? Primeiro percebe que quando eu movo o controlador. Digo orientação. O pé também segue esse movimento. Então a gente vai selecionar ele. Aqui nas opções do bone. E vai desmarcar a opção Inherit Rotation. Que seria herdar a rotação. Ele não vai herdar mais a rotação dos bones pais. Vamos fazer isso com o antebraço também. Com a mão. Selecionei a mão. E vou desmarcar a opção Inherit Rotation. Então quando eu movo a orientação. A mão também não vai. O que está indo aqui é o polegar. O polegar ainda que ele está filho do antebraço. Eu vou colocar ele como filho da mão. Ponto L. Que faz um pouco mais de sentido. Então quando eu movo a orientação. Ele não vai junto. O que a gente tem agora? Vamos averiguar. A gente tem um osso. A gente tem uma cinemática inversa. Falta agora a gente controlar a rotação aqui da mão. Através do bone do IK. Que seria um pouco mais prático. Então eu vou selecionar aqui o bone da mão. E vou adicionar aqui uma Constraint. Que seria a Shoot Off. Selecionar a opção Armature. Você sempre tem que selecionar a armação. E colocar aqui como controlador.braco. Ou seja, que é o controlador da cinemática inversa. Então veja o que acontece. Eu vou selecionar aqui o controlador. Mover de lugar. Eu posso rotacionar a mão a partir dele também. Eu acho isso aqui bem mais prático. Então vamos lá selecionar de novo o pé. Colocar a opção aqui. Ou melhor, desmarcar a opção Nerd Rotation. Já está desmarcada. E vamos adicionar um Constraint. Chamado Shoot Off. Filho de. Armature. E controlador. Perna.l Então agora a gente pode rotacionar o pé a partir daqui. Lembrando que essa é uma configuração simples de Rig. Dá para fazer coisas bem mais complexas que isso. Acredite. E agora a gente fez todos os nossos bones da esquerda. E agora a gente simplesmente tem que duplicar eles para o outro lado. E o Blender automaticamente vai alterar os nomes para mim. Então como eu vou fazer isso? Na visão frontal eu vou selecionar os bones da esquerda. Que aqui está na direita. É a esquerda do personagem. Mas primeiro eu vou posicionar o cursor 3D no centro. Se bem que o cursor 3D já está no centro. Mas deixa eu colocar ele para ter certeza. Shift S. Cursor 2 Selected. Agora ele está no centro. E vamos para o modo de edição dos bones. Selecionar todos os bones aqui do outro lado. Tenho certeza que você selecionou todos eles. E não esqueceu nenhum. Ótimo. Você vai apertar agora Shift D. Botão direito para deixá-los no mesmo lugar. S. X. Que X é o nosso eixo aqui. E menos 1. Mas lembre-se que você vai fazer isso a partir do Pivot Point. Seria o cursor 3D. Então vamos lá. S. X. Menos 1. Ele foi para o outro lado. Agora veja como ficou o nome aqui. O ombro.l.001. Indicando que a gente tem uma duplicação desse bone. O que a gente vai fazer agora é apertar espaço. E digitar Flip Names. E ele vai automaticamente remover aquele ponto 001. E onde era L ele vai colocar R. Então ele vai ter duplicado corretamente. E acertado o nome de cada um desses bones aqui. Vejam que todos estão com o sufixo R de Right. Em vez do sufixo L de Left. Como estava do outro lado. A configuração aqui. Talvez você precise fazer alguns acertos. Então eu estou necá. Mas aparentemente está tudo funcionando corretamente. Vamos ver aqui o osso principal. Se ele move toda a cadeia de esqueletos. O osso do quadril aqui. Está funcionando corretamente. Eu acho que a perna aqui a gente pode colocar ela como filho. Passar para o modo de edição. Selecionar a perna. Vamos colocar ela como filho do abdômen. Eu acho que faz um pouco mais de sentido. Deixa eu alterar aqui. Quando eu movo agora o abdômen. O personagem inteiro. Ele se ajoelha. Faz um pouco mais de sentido. Agora sim a gente tem. O nosso Rigging. Totalmente. Configurado. E a gente pode passar para a segunda parte. Que é a parte de vincular a malha com o nosso Rigging. A parte chamada de Skimming. Então vamos lá para a segunda parte. Então vou voltar aqui para o modo objeto. Vou selecionar toda a Armature. Agora eu não sei se vocês se lembram. Como eu mostrei para vocês. Como que vincula a malha com a Armature. Deixa eu voltar aqui para o Medium Point. Está me incomodando esse pivô aqui. Isso é feito através do modificador Armature. Então bastaria eu selecionar ele. Adicionar ele. Digo adicionar aqui a Armature no objeto. E aqui você tem duas opções. Os Vertex Groups ou os Bone Envelopes. Os Bone Envelopes funcionam mais ou menos. Você tem que configurar. E você também teria que criar todos os Vertex Groups. Nas opções de Vertex Groups. No caso já está mostrando alguns Vertex Groups aqui. Mas isso é porque eu já utilizei esse arquivo para criar um Rigging antes. Então agora a gente vai fazer a partir deles. Então deixa eu desmarcar aqui o Bone Envelopes. Agora a gente vai trabalhar o Skimming dos Vertex Groups. Você vai precisar definir a influência de cada um desses grupos aqui. Então eu vou remover aqui o modificador. Eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou selecionar o objeto a malha. Vou segurar Shift e selecionar a armação. Vou apertar Ctrl P. E vou aqui selecionar aqui o Armature Deform. Mas logo abaixo. With Automatic Weights. Com pesos automáticos. E quando eu fizer isso. Ele já vai definir para mim. A influência de cada um daqueles Vertex Groups. E a minha deformação. Vai funcionar de um jeito um pouco melhor. Lembrando que eu vou ter. Lógico que. Fazer muita configuração aqui. Veja que quando eu movo aqui a orientação. Ele traz boa parte de. De vértices aqui. Que eu não gostaria que ele trouxesse. Aqui na parte do cabelo. Esse. Esse. Essa malha aqui. Só vai ser filha do bone. Da cabeça. Então eu posso adicionar aqui. Armature normalmente. Selecionar aqui Armature. E aqui em Vertex Group. Eu posso adicionar só. Cabeça. No caso ele já adicionou. Provavelmente eu já devo ter feito isso. Nesse arquivo. Enfim. Deixa eu ver. Assign Select. É. Aparentemente. Está tudo selecionado. Mas é só selecionar tudo. E apertar Assign. E agora quando eu movo a cabeça. O cabelo também vai junto. Então. Deixa eu recapitular aqui. Pode ter ficado um pouco confuso. Que é. Selecionar a malha. Depois selecionar Armature. Com a tecla Shift. Ctrl P. E. Opção. With. Automatic. Weds. Que ele já vai gerar. Todos aqueles. Vertex Groups. Com. Cada um deles. Devidamente. Configurados. Devidamente configurados não. Você vai precisar fazer algumas modificações. Para falar a verdade. Então vamos verificar agora. Como está a deformação do personagem. Então veja por exemplo. Que quando eu faço um movimento muito. Muito hard aqui para o personagem. Ele move aqui certas partes. Que eu não queria que ele movesse. Então. Isso está acontecendo por causa desse osso da coxa. Então eu vou selecionar aqui a malha. E vou mudar de Object Mode. Para o AdPaint. E vejo o que acontece. E aqui eu já posso configurar a influência desse osso. Então basta selecionar o bone. E utilizar aqui o brush de sua preferência. A gente tem o Subtract para remover. E o Edge para adicionar. Então eu utilizo basicamente os dois. Então vamos aqui no Subtract. E remover um pouquinho da influência desse bone aqui. Acho que assim já está legal. Ele já vai aplicar isso no outro lado. Se ele não aplicar. Você acaba tendo que fazer. Mas no caso ele já aplica no outro lado também. E por causa dessa opção X Mirror aqui marcada. Se não tiver marcada. Certifique-se que ela está marcada de acordo. Então é isso. Você vai selecionando aqui no modo AdPaint mesmo. Você pode selecionar os bones. E mover aqui com a tecla G. E ver se ele está deformando. De acordo com o que você quer que ele deforme. Então vamos lá. Pescoço. Cabeça está levando um pouco do pescoço. Deixa eu remover um pouquinho. Posso adicionar um pouco aqui nessa parte. Do queixo. Que ele deveria levar também. Essa parte aqui da base da cabeça. Ok. Agora o pescoço. O pescoço não tem quase nada. Então eu vou adicionar também. Deixar ele bem vermelho. Cuidado para não deixar vermelho. E influenciar as áreas que devem ser deformadas por outros bones. Tem que tomar cuidado com isso. Tem um processo um pouco tedioso. Pode-se dizer que sim. Mas você vai ter que fazer basicamente isso. Seleciona o bone. Verifica a área de deformação dele. Faz alguns movimentos. Ver se isso está de acordo com o que você quer que ele faça. E faça modificações. Por exemplo. Eu posso adicionar mais. Adicionar um pouco mais aqui nas costas. O blend ele faz boa parte aqui automático para mim. Como esse é um personagem low poly. Eu não tenho que ficar trabalhando minacesamente as deformações. Caso seja um objeto ou um personagem com uma malha mais complexa. Talvez você tenha que trabalhar bem mais nesse processo de skimming aqui. É isso aí. Vamos fazer uma pose aqui com o nosso personagem. Volta para o object mode. Texture. Para me pegar a textura. Para pegar o shader que eu coloquei nele. Acho que a gente já pode fazer uma pose aqui dele correndo. Só para a gente terminar o tutorial. Veja que ele não gerou uma deformação muito legal aqui. Atrás do joelho. Cadê meu bone da orientação? Esse outro bone aqui também. Vamos acertar essa pose aqui. É meio complicado. Agora foi. A mão. Vamos fazer uma pose dela correndo. Afinal ela é a Faith. Se você não jogou Mirror's Edge. Você está perdendo tempo. Muito bom esse jogo. E agora. O braço da direita. Lembrando que eu estou controlando os braços. Apenas com os ossos controladores de IK. Sempre com o controlador. Nessa configuração que eu criei aqui. É isso. A gente tem uma pose. Aqui a gente tem uma deformação. Não muito. Não muito legal. Então você pode vir aqui sempre. Vim para o modo Edge Paint. Selecionar o bone. Deixa eu selecionar. O Edge Paint não. O Edge Paint. Seleciona o bone. E veja que falta aqui influência nesse uso. Então a gente pode adicionar. Para a deformação ficar mais legal. Enfim. Remove um pouco aqui do. Agora é o calcanhar. Agora remove um pouco aqui do calcanhar. Adiciona aqui um pouco da canela. Enfim. Vá configurando e acertando. Fazendo uma sintonia fina aqui das deformações. Por isso que eu falei que esse é um processo um pouco mais chatinho. Porque você tem que colocar o personagem de poses diferentes. E ver como ele se comporta. Como a deformação vai se comportar nessas poses. Então vamos recapitular um pouco. O que a gente aprendeu aqui. É como funcionam os bones. Ou seja. A gente tem os bones que vão deformar a malha. Basicamente. A gente criou o esqueleto básico. Apenas de um lado do personagem. Definiu todos os nomes. Porque os nomes seriam importantes para criar os vertex groups depois. A gente criou os controladores de cinemática inversa. De inverse kinematics. Para poder fazer esse tipo de deformação aqui. Onde a gente pega. Do fim da cadeia de bones. E pode mover livremente. A gente utilizou aqui opções de display do bone. Para mostrar ele. No modo stick. Que é o palito. Utilizou aqui o x-ray. Para ver ele através da malha. No modo de edição. A gente duplicou para o outro lado. E utilizou a opção. Espaço. Flip names. Para alterar o nome. Para o lado correto. Onde a gente tinha. Por exemplo. Antebraço.l. A gente vai passar a ter. Antebraço.r. De right. Depois a gente vinculou uma coisa com a outra. Do método automático. Que é selecionando a malha. Depois selecionando a armação. Armature. Control P. E selecionando a opção. With Automatic Weds. Isso já vai gerar todos os vertex groups. Para mim. Deixa eu selecionar a malha de novo. Isso vai gerar todos os vertex groups. E com os pesos devidamente configurados. Como você pode ver aqui no Red Paint. Ele já configura aqui os pesos para mim. De forma automática. E lembrando que cabe a mim. Fazer uma sintonia. Desses pesos para ter uma deformação mais atraente. Uma deformação mais ajustada. Uma coisa importante. Não sei se você se lembra. Que a gente desmarcou a opção. Deixa eu selecionar aqui. O modo objeto. Selecionar o bone. A gente desmarcou a opção. Deform. Que fica aqui no modo de adição. E por causa que a gente desmarcou essa opção. Ele não vai gerar nenhum vertex group. Para mim. Isso é bom. Porque a gente não tem dados desnecessários. E como não vai gerar nenhum vertex group. Essa deformação desse bone. Não vai influenciar diretamente na malha. Ele vai influenciar indiretamente através do IK. Que é apenas a função dele. Ele é a função de orientar. A direção aqui. Dessa cinemática inversa. Então. Bônus que não vão fazer a deformação direta. Então no caso aqui da perna. Da cabeça. Lembre-se. Desmarcar a opção deforme. Bom. Acho que isso termina o nosso rig. Básico. Esse é um rig bem básico. A gente colocou aqui uma pose. Ela saltando. É um rig bem básico. Espero que você tenha entendido. Como funciona o processo básico de rig. Como funciona o processo básico. De cinemática inversa. Que é muito importante. Para você fazer outros rigs. Cinemática inversa. É utilizado em muitos objetos. Porque como você pode ver. Ele facilita bastante. O trabalho de manipulação da pose depois. Espero que você tenha entendido também. O processo de skimming. E toda a configuração dos vertex groups. Para colocar os pesos para a deformação. Onde o nome do vertex group. Tem que ser o mesmo nome aqui do bone. Assim você consegue. Por exemplo. Deixa eu apertar select. Definir a influência daquele bone específico. Qualquer dúvida. Deixe aqui nos comentários abaixo. Eu acho que é isso. Esse personagem. Vai estar aqui embaixo. Para você fazer download. Assim como outros rigs. Que eu vou deixar aqui disponível para você. O personagem sem rig. Eu vou deixar para você fazer download também. Caso você queira. Seguir esse tutorial passo a passo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida. Como eu disse. Deixe nos comentários. Compartilhe isso aí. Divulga para aquele amigo. Que gosta de computação gráfica. E muito obrigado. E fui. E fui. E fui.